Dois ícones da cultura pernambucana, o maestro Israel França e o mestre rabequeiro Maciel Salou estão juntos numa parceria inusitada, o duelo da rabeca com o violino. O duelo é uma homenagem, Ariano Soassuni tem apresentação única em BH, hoje à noite. O armorial em Pernambuco está marcando uma época, nosso grande Ariano, mas deixou esse movimento tanto na literatura, na música, na arte em geral, realmente reflete o que é esse movimento, que é a união. Na verdade, ele faz uma história de música clássica com ritmos nordestinos, ritmo da terra, justamente a fusão que a gente está fazendo no show, no espetáculo da gente, lembra, por isso que a gente fala que é uma homenagem a Ariano, mas pelo momento especial do que é o estilo que a gente está misturando. Por exemplo, a gente faz um Vivaldi, quem já viu alguém fazer a primavera de Vivaldi, na rabeca, um instrumento totalmente diferente do violino, então essa mistura com o ritmo que no espetáculo a gente tem o percussionista, então essa fusão chega na música armorial, chega no estilo ariano. O espetáculo, o duelo da rabeca com o violino, não tem essa coisa de o violino tocar só a música clássica e a rabeca tocar o popular, na realidade não é isso, a gente tem essa questão do encontro mesmo dos dois, de misturar, a rabeca entrar um pouco no mundo do violino, o violino entrar um pouco no mundo da rabeca e a gente mescla assim, toca de tudo, não tem essa coisa de rótulo, toca de tudo, até na realidade é onde a gente fala que é onde se quebra barreiras, que o violino pode tocar tudo também, pode tocar música pop, pode tocar o que o violinista quiser, a proposta dele, como o rabequeiro também. Na realidade do violino existe uma técnica, existe de você ir para uma escola, para um conservatório de música, estudar violino, tem um maestro para ensinar, tem um professor para ensinar, as técnicas, tudo ali, as escalas, é tão tal que você apoia ele no ombro, apoia com a peixadeira. A rabeca não, a rabeca você tem que ir para um lugar daquela região onde tem rabeca, ir para os terreiros para aprender com os rabequeiros antigos, até com os rabequeiros jovens, tem vários rabequeiros jovens também que se interessou muito pela rabeca, e na realidade de você aprender na tora, aprender vendo, como eu aprendi vendo meu avô e meu pai tocando, meu tio, outros rabequeiros que eu conheci como Luiz Pachão, Pitum de Pereira, então você tem que prestar atenção de tocar para tocar. Eu acho que são os rabequeiros de verdade, não porque não foram no conservatório, são os que realmente mostram, tem o sangue musical, pega a rabeca, vai no ouvido, tira as melodias e faz. A Rabeca, vai no ouvido, tira as melodias e faz.